E aí, eu sou o Cobru, pra quem quiser me adicionar aí, procura aí, certo? E do meu MSN também, ó. Bom, na maioria das minhas vídeo-aulas eu sempre tô ensinando vocês a hackear, né? Mas dessa vez eu vou ensinar vocês a deshackear, ok? Eu vou tá ensinando vocês a remover os trogens aí do Turcojan e do Spy One, que são os mais favoritos aí da Turma Yada aí. Bom, eu tô na minha máquina virtual, eu infectei ela com um server padrão, criado padrão, como a maioria dos pessoal aí criam, né? E vocês podem ver que ele tá infectado aí, ó, pelo Turcojan e pelo Spy One, tá aí, beleza? Então vamos lá. Vamos supor que vocês querem remover primeiro o server do Turcojan. Às vezes vocês clicam em alguma coisa aí, ou se auto-infectou e querem estar removendo. Ah, outra coisa. Eu vejo gente aí que se auto-infecta, tem gente que fala que abre portas aí, eu acho que não tem nada a ver, viu? Então, eu mesmo, às vezes é até melhor você se auto-infectar, porque se você já tiver infectado com o Turcojan, aí você não, se alguém for querer te infectar novamente, não vai conseguir, porque não consegue substituir o arquivo executado que está sendo executado no seu, do Turcojan, no seu PC. Entendeu? Tem gente que vem no meu MSN e fala aí, fala pra mim passar a vítima pro Spy One, sendo que ela já tá infectada e não dá pra infectar novamente. Então vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que ver tudo que iniciou no seu computador, tá certo? Vocês vêm em iniciar, executar, digita aí msconfig, e dar um ok. Vou abrir uma janela, aí ó. Agora vocês vêm na aba inicializar, que são todos os programas que iniciam junto com o seu Windows, ok? É bom vocês saberem o que que tá iniciando junto com o seu Windows. No caso aqui, ó, eu já vejo o server do Spy One, que é esse aqui, SBCR, esse outro SBCR, e esse é o do Turcojan, ó. MSTY32. Esse daqui, ó, CTF1, também era um server do Turcojan, que eu já ensinei a criar de uma maneira diferente, pra que dificulta se a pessoa for retirar manualmente, entendeu? Então vamos lá. Bom, se vocês já desmarcarem essa opção aqui, e dar ok, ele já não vai tá iniciando junto, o server. Mas a gente vai um pouco mais além disso. A gente vai procurar onde que tá esse server. No caso aqui, ó, ele tá em HCU, Software, Microsoft, etc e tal, que é o Regedit, ó. Então, vamos lá, caçar no Regedit. Vocês vêm em iniciar, executar, e vamos digitar aí, ó, Regedit, ok? Dão ok. Aqui já, o que eu tava já funcionando antes, vai aparecer, normalmente vai aparecer assim pra você. Vai aparecer assim, ou desse jeito. Vocês vêm aqui no mais, tá certo? Agora vamos lá. HQ, corrente, user, vem em mais, vem nessa opção Software, aí vocês vêm em Microsoft, maisinho, aí vocês vão em Windows, cadê? Aqui, ó. Vocês vão em Windows, aí depois, corrente version, e depois, ROM. Aí, ó. Tudo que tá iniciando junto, ó, com o seu Windows. No caso aqui, CTF Monk é do próprio sistema, o MSN, o meu cursor que é coisado, e aqui tá, ó, o server do SpyOne, do Torquejan, e o server do 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 SpyOne. Server do Torquejan, e o server do SpyOne. E esse daqui é a barra de ferramentas do Google. Bom, já posso já, é, ele tá por aqui mesmo, é melhor do que dele tá pelo GKIT, porque pelo MS Config, porque pelo MS Config fica assim, ó, desmarcado, mas não tem nada a ver. Bom, então vamos lá. Vou deletar aqui, ó, o Master 32, que é do Torquejan, vou excluir, certeza sim. E o do System, que é o do SBCL. E outra, vocês sempre tem que lembrar o caminho, ó, eles colocam o C, a pasta Windows, aqui, ó, SBCL.exe. Lembra desse caminho. Aqui, excluir, sim, beleza. Agora vamos, aqui, ó, a gente já excluiu esse, já excluiu esse, agora vamos excluir, minto, a gente excluiu esses dois, ó. Agora vamos excluir esse aqui, ó, que é o, que tá aqui, ó, HQLocalMachine. HQLocalMachine, vem Software, Microsoft, vem Windows, aqui, ó, Windows, corrente Version, e por último, RUM. Aí, ó, olha o filha da mãe aqui, ó, clica no botão direito, excluir, tem certeza? Sim, já era, já tá excluído. Quiser excluir aqui também, pode excluir, mas não vai dar na mesma. Aplicar, e fechar. É, tem certeza que, você quer reiniciar? Não, quero sair sem reiniciar, beleza. Só que eles ainda tão aqui, ó, se você reiniciar o PC, eles não vão iniciar junto, mas vamos um pouco mais além disso. Vamos finalizar o processo deles. Você dá um Ctrl Alt Del, Ctrl Alt Del. É, seleciona aqui a aba, nome de usuário aqui, ó, tudo que tiver escrito admin aqui, são os programas à parte. Mais abaixo, ó, são, é, sistema do próprio computador, isso do próprio Windows, certo? E eles admins são programas à parte que, que é do sistema do Windows XP. No caso aqui, ó, o cursor, que é o, o cursor meu, o MSN, tá vendo? E o, o truco já é isso aqui, ó, monstay32.exe. Vamos finalizar o processo. Vem aqui, ó, seleciona, finalizar processo, sim, sim. Aí, ó, vocês podem ver que o truco já, ele já, já se desconectou, ó, tá vendo? E também agora, o server do Spy One. Ó, vocês podem ver que o próprio, o próprio, o antivírus já pega, ó, o próprio antivírus, certo? Então vamos lá. Agora vamos tirar do Spy One, o Spy One já tá conectado, vocês vêm aqui, ó, e Explorer, que é o do Spy One, que normalmente todo mundo queria por aqui, finalizar processo, então sim. Aqui mais outro, ó, finalizar processo, então sim. Ou clica com o direito também, ó, finalizar processo, então sim. E tem mais um. Ele já desconectou, já, ó, finalizar processo, então sim, ó. Ó, ele já se desconectou, tá vendo? E tem mais um outro aqui do Turcojã, que ele queria duas DLL do Turcojã. Aqui, finalizar processo, sim. Qual é o merda? Finalizar processo, então sim. Olha, ele não tá saindo daqui, ó. Bom, se o antivírus apitado, vocês vão excluir, né, claro, é óbvio. Esse aqui a gente não, a gente não tá conseguindo. Excluir, sim. Deixa eu ver se ele já saiu. Ele já saiu, já, ó. Já saiu. Ele tá se auto-iniciando. Por isso que, vocês vêm lá, vocês fecham lá, ó. No momento quando eu queria ir lá, o pessoal coloca auto-iniciar o servidor, quando fecha, ele inicia de novo, ó. Por causa disso. Então, vamos lá na, onde tava o server do Spy One. O Spy One a gente já removeu, já. Mas ele ainda fica adormecido lá no, na pasta do Windows. Descolocar o C. Deixa aqui. Vem aqui, ó. Descolocar o C. Vamos dar aqui, vamos mostrar pra vocês direitinho, como que vai estar no computador de vocês. Vem aqui, ó. Na pasta do Windows. Deixa eu jogar isso aqui, vai pra cá que não vai adiantar. E aqui, vai pra baixo aqui, é onde tá o... Ó, vocês podem ver, ó. Quando ele não tá executando, o servidor cojão, ele aparece aqui, ó. E quando ele está se executando, ele não aparece aqui. Então, vamos deletar ele. Dá um Shift Del. Dá um Sim. Ó, não é possível acesso negado. Porque ele tá sendo, ele tá rodando ainda. Então, se eu vir aqui, apeta de novo não, merda. Aí que porra. Vou dar um Ctrl Alt Del, vamos ver se a gente consegue finalizar o processo dele, ó. Aqui, ó. Finalizar o processo. Sim. E vamos finalizar ele aqui. Sai daqui, porra. Ó, ele tá se auto-iniciando. Shift Del. Filha da mãe, ó. Mas vocês já acharam onde ele tá, já. Beleza, ele vai sair daí, se preocupar não. Agora, o SBCR também tá por aqui, ó. Só que vocês não tão vendo, vocês vêm aqui, ó. Ferramentas, opções de pasta, modo de exibição. Mais um pouco pra baixo aqui, ó. Vem aqui, ó. Mostrar passos de arquivos ocultos. Desmarque essas duas opções aqui, ó. Que pedem para ocultar. E dá um OK. Certo? Vocês podem ver aqui, ó. Aqui, ó. SBCR.XZ camuflado. Camuflado não, oculto. Vocês dão... Shift Del? Sim. Já era. Agora, esse aqui não tá saindo. Porque ele tá em processo. Tá em processo. Vamos ver pra quarentena. Vamos ver se o ladrinho vai pra quarentena. Prozé LL. Aí, ó. Consegui excluir, ó. Consegui, ó. Agora vamos dar um controlador de tela. Olha lá. Agora ele não tá rodando. O nome de usuário. Aqui, ó. Ele não tá rodando. Tá vendo? Vocês podem ver aqui, ó. Por isso que é bom vocês saberem tudo que roda no seu computador. Ele não tá rodando. Já dá uma puta. Aí já era. Aqui vocês voltem. Oculta tudo de novo, né? E ocultar tudo de novo. Beleza. Agora vocês vão reiniciar o seu computador. Desligar. E reiniciar. E vamos ver se deu certo. Vocês podem ver aqui. A gente conseguiu remover. Esses dois são os mais chatos de tirar do computador. Vamos lá. Salvar as suas configurações. Aguardem mais um pouquinho aí pra ver se deu tudo certo, né? E dar um OK. Aguarde a entrada do MSN. O MSN iniciou junto com o Windows. Aí, ó. O MSN iniciou junto com o Windows. E nenhum dos dois iniciaram junto. Porque a gente removeu, ó. A gente pode estar lá, conferindo lá, ó. MS Config. Não dá pra inicializar. Ó, ele ainda tá iniciando junto, ó. O antivíduo vai apitar, ó. Pode acontecer disso também. O fiado da puta é tão ruim de sair. Tá vendo? Que ele continua marcado. Aí aqui sim vocês já podem desmarcar por aqui, ó. Desmarca essa opção. É. Aplicar. E fechar. A pede pra reiniciar, vocês reiniciam novamente. É porque eu tinha removido primeiro pelo Regedit. Mas ele não iniciou junto, ó. Ele não. E nem o do Spionni. O Spionni já era. O Spionni é batata. O mal do Turcojan é chato demais pra tirar. O Spionni é chato demais pra tirar. O Spionni é chato demais pra tirar. O Spionni é chato demais pra tirar. Não. Ae, ó. Não iniciou. O MSI iniciou junto. E nenhum dos dois iniciaram junto. Falou? Tchau.